Nocivo xomão, corró, cangaíba, caixa d'água, penha, salve o vandalismo Então vou pichar no sapatinho, polícia sai do pé que eu vou gastar minha colodinha Então vou pichar no sapatinho, bonde da pichação, devastação até o fim É só chegar no sapato sem ser deselegante, no pico preto fosco, mano uma louca mente brilhante Não se espante com os mutante que de montante invade um câncer que cresceu, perigo pra sociedade Bicho sol